DJJC e o Baridão Mix Gospel Com o meu Deus eu seguirei, pra o meu Deus eu louvarei Eu andava só, sem saber pra onde deveria seguir Agora que encontrei, não quero mais viver sem ti Pois sem meu Deus, vivia na escuridão Eu posso sentir a tua presença, o Espírito Santo Se move em mim, tu és o caminho, a minha salvação Deus rei dos reis, forte Deus Shaddai Jeová direi, santo, santo És o teu nome, verdadeiro, grande Deus Deus rei dos reis, forte Deus Shaddai Jeová direi, santo, santo És o teu nome, verdadeiro, grande Deus Com o meu Deus eu seguirei, pra o meu Deus eu louvarei Eu andava só, sem saber pra onde deveria seguir Agora que encontrei, não quero mais viver sem ti Pois sem meu Deus, vivia na escuridão Eu posso sentir a tua presença, o Espírito Santo Se move em mim, tu és o caminho, a minha salvação Deus rei dos reis, forte eu Shaddai Jeová direi, santo, santo És o teu nome, verdadeiro, grande Deus Deus rei dos reis, forte eu Shaddai Jeová direi, santo, santo És o teu nome, verdadeiro, grande Deus Verdadeiro, grande Deus Verdadeiro, grande Deus Verdadeiro 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 Verdadeiro